Música Nossa, esse daí é tenso, hein, mano? Olha! Gostei desse, hein? Chama o seu carro de VQTF, mano. Seu carro? O carro? Me chuga. Que isso? Eu não gostei do tubarão do Alan, não. Tá bom, eu voltei pro meu tubarão, então. Jossa não. Você fala direito pro meu cação. No hobby, meu cachorro do Matrix, não seja já fake. Caralho, agora que eu vi o cachorro do Matrix. Quem é o verdadeiro agora, hein, Gina? Quem é o verdadeiro, mano? É o Fallen, né? Cara, não tem outra skin nesse tubarão? Uma sem roupa? Tem que mudar lá no inicial, Daniel. No inicial? Como assim no inicial? É só apertar... Não troca, eu só tenho essa. Nossa, o Dino descobriu como troca skin agora, não, né? Eu acredito. Eu também acredito. Eu também acredito, esse é o problema. Você descobriu agora também, ô palhaço. Como assim, cara? Eu descobri agora. Eu nem fazia isso, mas isso, acredito. Você fez isso, primo, cara. É, prometido, sem vergonha. Filho da puta. Me segura. E isso de novo? Pode, pode. Eu vou ficar ereto no seu rabo. Fica ereto ali, ó. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você morreu, Bit? A gente vai morrer culpa sua, tá? Vamos fazer aquilo? Vamos fazer aquilo, vai, verdade. Boa, boa, boa. Não, Vx! Vamo, Fal, vamos, Fal! Vamo, Fal! Caraca, que esquecido que a gente quer fazer aquilo. Ai, Galaxy, não faz isso, cara. Coisa fe... Galaxy, Gal... Vai, vai, Galaxy, mata ele, por favor. É, você morreu, né, Bit? Agora que eu tô com tempo de jogo, né? Agora você não clica, né, Nilba? Gente, calma, vamos segurar, ó o buraco, ó o buraco vindo. Segura, 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 segura. Cara, que te traí, cara, eu tô aqui. Segura... Caralho, como que eu não tava segurando... Ah, acabou uma estamina? Nossa, não vi uma estamina. Ah, não, Dino, vem cá, eu vou te pegar, irmão. Você vai ver só. Meu Deus, ele virou um voado. Dino, cuidado com que a parada é perigoso. O Dino, qual é o negócio atrasado? Nossa, quase tomou peixada. Cara, vocês são muito bons com a peixada, mano. Uai, tem que dar um predictor, essa não é a dos EPS. Cara... Vamos fazer isso aqui, Fal! Segura aí, Dino. Ó a peixada, a minha peixada agora em 3, 2, 1 e toma, Fal! Acertei, porra! Toma, Falzão! Tá bom, vai explodir, tá bom, vai explodir. Na nuca! Ué, quem ganhou? Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei! O Fal ganhou! Ridículo, 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 armado, combinado. Mano, dá licença, Dino, a minha testa não é contigo, tá ligado? Sai, Alá, sai, tubarão do caralho! Pega esse tubarão do caralho, pega esse tubarão do caralho! Cara, os caras tão focando em mim! Vai, toma aí, Nilba! Vou focar, vou focar! Na moral... Nossa, velho! Agora você não clica, né, Bitty? Não clica, né? Vai, joga mais 30 horas aí, Nilba! Joga mais 30 horas aí! Ai, desmantil, eu vou te meter um peixe na boca! Segura! 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 Segura, a gente saindo! Sai! Vai lá, Rockbird! Não! Vem, Fred... Nossa, Predizão! Não! Foi mal, hein, Fred? Acontece nas melhores... Nossa senhora! Não! Obrigado! Fica tranquilo que no próximo round você vai de base de novo, tá? Que isso? Ah, beleza! Na bundinha! Eu não vou mais esquecer a sua life! Frediz! Ô, Galaxy, eu vou... Eu faço uma coisa que a gente... Ó a peixada aí, ó, em vocês, toma! Ué? Segura, segura, segura! Segura que eu agulho de novo! Ô, Dino, segura a peixada aí, tá? Calma, deixa ela levantar... Não, vai ser no cap essa daqui, velho. Segura a peixinha, segura! Então vai, então vai, então vai! Não, essa vai ser no cap, essa vai ser no cap. Ó, fechada aí, ó. Nossa, vai morrer todo mundo, menos o Dino, mano. Eu não tô acreditando. Ele caiu! Ele... Eita! Nossa, morreu todo mundo! E aí? Não, isso é roubo, isso é roubo, isso é roubo. Isso é roubo. Chama o VAR, chama o VAR! Mano, que porra, que barulho! Não, 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 não! Nossa, foi foco, mano! Nossa, lá, Maleco! Para, cara! Olha o Bit, olha o Bit me focando! Ai, Bit, pega aí! Esmaiou, né? Vai lá, então, Bit, vai lá, ó! Fudeu! Eu tô segurando a amarela do Fred! Ai, caralho! Segura, cara! Calma, calma, calma! Tamo no jogo, tamo no jogo! Ai, eu caí de cabeça. Será que isso, tubarão? Eu vou te fazer um cação assado, irmão! Ondeu, Falco? Ondeu, Falco? Cação assado, cara! Bom, parabéns, viu? O Falco, você me matou, irmão! Oi, Bit! Ai, irmão, você vem pra cima de mim! Você me matou, irmão? Agora todo mundo da corrente tá fodido comigo! Pega a bombinha aí, gente! Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem! Ai, ela ficou meio longe, mano, a Cris... Segura, Bexiz, que eu tô segurando em você, né? Meu Deus! Longe, Bexiz! Calma, deixa eu viver! Como que errou, mano! Obrigado! Ridículo, 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 ridículo! Cara, eu me matou! Ridículo! Eu entrei uma pessoa embora, velho! Pô, mano, eu me segurei logo no que não tinha apoio aí! Peraí, eu tava multado, eu tava multado! Oi! Como é que você tá? Aqui, ó! Ó, gatinho, gatinho! Ah, eu botei, mas não foi! Vamos segurar a vontade, gente! Pega aí, então, mano! Pega aí, então, ó! Pega aí, então! Não, caralho! Bomba na cabeça! Toma, bombinha na cabeça, então, porra! Ah, velho, não! Não tem o que fazer, não tem o que fazer! Nossa, ele ganhou, hein, do Bexiz, velho! Tô ridículo! Esse jogo é muito roubado, irmão! Esse mapa eu não curto muito, não, porque ele é bem sorte mesmo, tá ligado, nesse final. Ai! Não, Caputino! Pega o Cap! Pega o Cap! Que isso, Beat? Não, 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 não! Para, 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 para! Para! Os caras tão me focando, cara! Galaxy, espera! Galaxy, você não tá vendo? Você não tá vendo? Você não tá vendo? Segura a piroca! Ah, Chachi! Segura aí, segura aí! Que isso, cara! Segura aí alguém! Segura! Segura! Não! Peixinho, peixinho, fecha! Tô chegando! Nossa, o peixe foi chupado! Matou quem? Matei o Cap! Só fui no primeiro e negacei! Eu vou juntar uma bombeta aqui, né? Ah, na moral, eu vou deixar ele aí! Carapá travou! Pega aí, Dino, o peixinho! O que? Não é a combination pass? Miau! Eu vou vir aqui com o Fred, na boa! Oi, Fred, tudo bem? Me dá um pouquinho aí! O Galaxy logo! Caraca! Nossa, o Galaxy bugou todo mundo! Meu Deus! Eu vou morrer todo mundo agora! Eu não vou levantar, eu não vou levantar tempo! Ferrou! O Galaxy matou todo mundo! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, meu Deus! Poxa, eu vou ganhar uma! Eu vou ganhar uma! Ah, um surdo! Pode, comigo que o Fred não tem Fireplay, viu? Ô, Galaxy, na moral, cara! Toma, Galapô! Toma! Ah, não! Calma, calma! Dino, calma! Desculpa! Ai! Dino, tu vai deixar! Nossa, Dino, tu deixou mesmo! Ô, louco! Cara, sai! Que isso? O Dino está louco! Cara, o Dino... O Dino está maluco, o Niu do Matrix! Ai, o Dino está maluco! Eu esqueci que tem que pegar os trem! Nossa, Alan, nossa! Que isso, pal? Olha a bomba! Ai! Ai, fui esmagado aqui, gente! Tô esmagado! Cuidado, Kino, o Dino está maluco, mano! Corre, 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 caraca! Roubei ele, roubei ele! Tô morto, tô morto, tô morto, tô morto! Tô morto! Morri! Gente, a gente atirar, tu mata, tu acerta alguém! Ô, Galaxy, Galaxy, a gente tem um... A gente tem o quê? A gente tem o quê, brother? Eu vou botar uma banana ali na corrente! Morreu! Morreu! Não, Dino, o que é isso? Vai vir comigo! Cara, pra que isso, cara? Não, Dino! Não, Dino, não! Não! Não, não, não! Dino, vai vir comigo! Eu acho que eu peguei! Você vai morrer comigo agora! Não! Será que é isso? Nossa, todo mundo foi! Meu Deus do céu! O que é isso? Quem que ficou vivo? Eu fiquei! Ah, mano! Isso é ridículo, Cap! Caraca, Galaxy, você machucou muito! Nossa, no pé... Eita! Não, não! Você tem que jogar a bomba no buraco negro, que aí ela gira e isso pode ser... Não, não, não! E essa bomba aí? E agora? E agora? E agora? Toma, Nilva! Ô, loco! Como que ele não tomou? Essa bomba aí também, não. Caraca, mano! Como que o Galaxy não desmaio? Nossa! Ih, Galaxy! Não foi a bomba! Tomaram! Tomaram! Nossa, o Galaxy perdeu ainda. Foi o Faw que ganhou, foi o Faw. Eu! Oh! Oh, yes! Me metendo! Dá pra focar o Faw? Pra focar o Faw? O processo. Cara, não ganho, mano. Ai, o Faw matou! Vai, 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 vai! O BIT te protegeu! Ah, não! BIT, o que é isso, cara? Você tá muito, eu vou te pegar! É o karma! O Fred marchou. Eu e o Morro também juntos. Ah, mano... Toma um peixado aí, Cap! Toma, Dino, peixada! O Alan morre em 5 segundos. Os caras começaram a me focar, né, meu príncipe? Daí é fácil, né? Eu sou castrado, brother! O que? Ele me castrou! Os caras tão focando a Alanzoca The Gamer. Pera, o Dino é castrado? É, ele é. Que desgraça! Eu tenho uma bombeta aí também, ó. Segura aí a segunda, aí, ó. Segura a terceira aí, então, ó. Vixi, a terceira não deu dinheiro. É, a terceira não foi muito boa, não. Caralho, ele saiu voando. Não, não, não. BIT, 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 BIT. Joga a bomba no buraco! Joga a bomba no buraco! Ele pegou errado. BIT, 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 BIT! Não vai dar. Hoje não. Hoje não. Hoje sim! Hoje sim! Hoje não! Hoje sim! Hoje não! Hoje sim! Hoje não! Hoje sim! Ô, focar o BIT, hein, mano? Focar o BIT e o FAL. Focar o BIT e o FAL. Fio bate, fio bate, fio bate, fio bate. Foco o BIT e o FAL. Foco o BIT e o FAL. Que isso, cara? Mano, eu começo, eu já sou desmaiado, mano. Que isso, cara? Salvei, 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 hein? Aproveito. Será que é isso? Vem, porra! Vem! Vai, Galaxy, vai! Porra! Vai te chucar de fora, FAL! Eu tô com medo! Segura aí, segura aí. Não me segura, me solta! Me solta, eu sou o Nil! Eu sou a salvação, eu sou o seu escolhido! Spoiler. Spoiler. Coitado do Senhor. Eu desmaiei pra porra do bagulho, é foda. Toma, caralho! Toma! Vai pra cá! De novo. Não foi, não foi. De novo, de novo. Caraca, o cara me deu um reverso do W2OA de John Cena! Caralho, como é que eu que desmaiei? Ai, segura a minha cinturinha! Ai, pera, a gente vai morrer. Me joga a gal, né? Me segura, me segura, tigre! Me segura, tu vai, Marcelo! Não! Cap! Você entregou, cara! Ai, caralho! Ai, caralho! Mano, o Dino tá vivo! Quem tá vivo? Vem cá! Nossa, tem três vivos ainda, mano. Tem que focar o pau, focar o pau! Vem, Dino! Mata o pau, mata o pau! Vamos! Calma aí que eu tô preso aqui! Corre! Os caras ali, mano. Ai, mano. Uh! Ó a bombeta aí, ó. Hum, essa bombeta ficou no grau, hein? Essa bombeta aí vai pegar, hein? Vai pegar dois, vai pegar três. Pegou. Hum, moça! Nossa, velho, não é verdade. Me solta, me solta, me solta, me solta! Me solta, Dino! Toma, VX também! Acertei o peixe! Nossa, meu peixe foi perfeito. Mano, essa bombinha tem o que a gente manda. Que pesada que tomou, hein? Mano, eu poderia ter ganhado essa, mano. É, poderia, né, mano? Mas não ganhou. O carro tá super saiyadinho! O carro tá super saiyadinho! O que que eu fiz pra ti, Cap? O que que eu fiz pra ti, Cap? Ô, ô, ô! Cabou, 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 cabou! Morri, cara! Morri! Brincadeira. Falou! Caralho! Uh, 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 uh! Eu tô perfeito, tá bom? Ó, Cap, toda vez que você pega essa coisa e me dá essa porrada. Você sai voando muito, cara! Olha que eu vou girar no arco isso aqui! Eu tô maluco, ó! Uh! Sai, sai, sai! Solta a minha arco! É brincadeira! Ah, não! Não é possível isso! Não, 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 não! Ah, é? E agora? Opa, opa! Fred, Fred! Fred! Seu arco inimigo é o Faun, não sou eu! Opa! É eu! Eu tô morto! Oh! Nossa, tomei muito! Sai, sai, sai! Sai daqui! Ah! É assim? Agora vem o x1, né? Agora acabou, agora acabou, agora acabou. Não, 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 não! Não, 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 não! Please, please! Cara, só eu desmaio, cara! Ah, não! Vai, Galaxy, mata o beat, cara! Mata o beat, desmaia ele! Calma, calma! Meu peixe vai pegar! Meu peixe vai pegar ele! Pegou! Acabou! Acabou! Relaxa, Galagô! Eu te garanto! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Puto! Moio, moio, moio! A minha eu faço! A minha eu faço! A minha eu faço! A minha eu faço! Não, não, não! A minha eu faço! A minha eu faço! Gino, não vem! Ai, não! Gente, eu nem você, louco! Sai daqui, cara! Galaxy, eu te salvei na última! Você esqueceu! Eu sei! Eu vou pegar isso! Tu jogou meu pirulito fora! Eu vou pegar vocês todos! Vai, Vx! Vai! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Quem que é amigo aqui? Quem que é amigo aqui? Eu vou te desmaiar, meu bem! Como assim? Quem que é amigo? Virou timinha agora? Ih, ferrou! 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 Tomaram! Tomei muito a bombinha! Spot logo, bomba! O Galaxy tomou! Ai! Eu fui esmagado! Dino! Eu não te matei! Verdade! Já tá bom, tá bom! Obrigado! Aqui, ó! Aqui o meu alvo! Cara! Você tem que brigar com alguém do teu tamanho, Dino! Ai! Bate no pau! Bate no pau! Bate no pau! Não! Ah, mano! Na moral, cara! Eu odeio esse jogo! Dino! Ah, é, Dino? Olha o peixinho na tua cabeça aí, ó! Toma! Merde o meu óculos! Você tirou todo o meu charme, meu monjo! Acaba o meu peixe! Pega esse peixinho aí, Dino, então, ó! Ai, não pegou! Ai, essas bombas! Essas bombas! Nossa, as bombas acabou com o jogo! As bombas acabou com o jogo! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A bomba me salvou! Cala a gol! Cala a gol! Cala a gol! Cala a gol! Kunts 06! Gala a gol! Caral gol! Cala! Nossa, falou de monjo, mano! Desbloquear a memória 5, aqui... Pô, esqueci! Deixa a gol usar meu peixe! Ó, Galaxy! Galaxy! Galaxy, eu te ajudei e você não quis me ajudar, então, agora... continua que nós! Não é pra segurar o peixe, GalakuP also! Vai, bomba! bênção! Mula, laude! Ganhou! Ganhou, Galaxy! Ganhou! Não, foi o Galaxy! Foi o Galaxy! Como assim o B, gente? Foi o Galaxy, claramente. É o jogo infinito, é o jogo infinito. Maldinho, tá tudo na boalhada. Sai de perto do Alan. O Alan vai me focar. Sai daqui alguém assim. Vem Galaxy, porra. Segura, bicho. O Galaxy é um tóxico. Sai daqui. Obrigado, Cap. O que é isso, mano? O entupidor tá no meu umbigo. Isso acabou. Mano, olha isso, cara. O Dino com o bagulho enfiando no umbigo, mano. Congelando todo mundo, Cap. Não tem vergonha, não. Larga isso, Cap, caralho. Sai, Dino. Que isso, cara? Mano, eu que desmaio ainda, mano. Vai, vai, Dino. Vai, Dino. Resolvido. Vai, Dino. Sai, seus porra. Vem junto, porra. Mano, o Faul tem que morrer e o Galagou também, não é? Calma, calma. O Galagou... O Faul resolve agora, toma. É o Galagou e o Faul não pode ganhar. Agora vai, agora vai, agora vai. Vou meter a bomba. Calma, no Faul esse, no Faul. Vai, 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 vai. Nossa, brincadeira. Hum... Nossa! Salvaram os caras, mano. Vai lá, Galagou. Brincadeira. Tem que botar mais pra fora, bicho. O Dino é o cara que matou os grandes. Caraca, Dino. Você não é o Dino, não! Não é o Dino, não! Não é o Dino! Eu te imploro! Caralho, o Galax jogou o Fred sem... Eu não tinha, não tinha, não tinha o que fazer. Oh, meu peixinho vai pegar o Faul, tá? Já aviso agora. Pauzinho, segura o peixinho aí, ó. Tó! A boba, a boba, a boba vai salvar mais. Peguei, peguei, vai pegar eles. Não salvou. Ai, Dino contra a Faul. Dino contra a Faul. Dino assim, todo mundo quer que a gente mata o Faul. Tô sem Stamira. Boa, boa! Que isso, o Faul é um giz! Oh! Eu não acredito, eu não acredito. Boa! Fala, que que é isso, mano? O cara só se mata, mano. Eu sou o escolhido, irmão. Mano, mano, eu caio instantaneamente, velho. Tira de salva, tira de salva, tira de salva! Tira de salva, tira de salva! Não ganha mais, o Faul não ganha mais. Não, 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 não. Ai, vai começar já. Não, o mundo é tão injusto. Ah, velho, o Fred me focou e me jogou lá no fundo. Ah, velho, tudo que a gente viu antes. Vai tomar no cu do Fred, mano. Vai tomar no cu do Fred, mano. Eu já tô morto, cara. Então... Eu sou do beat deles! Eu sou do beat deles! Não! Nossa... Eu só quero que alguém ganhe... Não! Não! Faça isso! O que que é isso, cara? Você acabou com os meus sonhos! Ah... O que é isso? Alan já viu o sonho. Vai lá fora, Alan. Eu vou ficar fugindo. Eu vou ficar fugindo. Eu vou ficar fugindo. Vai, vai, brinquem vocês. Bato, Alan. Qual foi? Foca no beat. O beat pode ganhar, Alan. Vamos, 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 vamos. Vamos, um por cada lado, um por cada lado. É brincadeira, viu? Vai, Cap! Calma, toma! Segura, segura! Eu nunca mais vou tomar chance dessa. Segura, porra! A bomba, cara! Nunca não, ele vai do Insect! Uh-oh! 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 É o tubarão da Katy Perry, vai! Solta, Alan! Solta! Eu ganhei, eu ganhei! Nossa! Eu salvei todo mundo. Eu salvei todo mundo, essa bomba. Eu salvei todo mundo, essa bomba. Essa bomba eu salvei todo mundo. Caralho, essa bomba foi… Cara, essa bomba… Não, Alan. Eu falei que a bomba foi minha, mano. A bomba foi minha, mano. A bomba foi minha. Tu viu como é que ele é? Se fudeu, Cap! Ah! Foca no beat, cara! Toma aí, vai perder. Vai perder, vai perder. Mata o beat, mata o beat, mata o beat. Ah, acabou, acabou, acabou. Ah, não! Cara, aqui eu mato o primeiro que… Aparece, irmão. Perfeito. É isso, velho. Eu ataco quem aparecer na minha frente, irmão. Eu quero o tubarão. Nossa, vem aqui, tubarão. Seu… Seu… Seu fude! Quê? Nossa, o cara tomando uma muqueta ali de direita. Agora deu, carai… Eu vou fazer sashimi com esse tubarão. Vem, vem. Não, vai tubarãozinho de novo. Cara, bem melhor assim. Por que que não botou assim desde o começo, vários mapas? Porque vocês queriam intercalar assim mesmo, deu ideia? Não, cara. Mas eu não sabia que era pra botar vários seguidos. A gente ia pro menu sempre. Essa era a minha, essa era a minha, essa era a minha. Pô, esse mapa é bom, hein. Esse mapa é bom. O cara tirou de mim, o cara tirou de mim. Dino! Nossa, eu sou tubarão! Vai, Dino, vai lá, vai. Vai lá. Vai lá, vai. Vai, vai. Sai onde é isso? Sai onde é isso? Ô, Bint, vamos dançar. Ai, eu quero pegar isso daqui, peraí. Vamos dançar. Será que eu morri? 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 Caralho, o cara tá vivo, mano. Descubra. Sou escolhido, mano. Perigoso. Eu tô agirando perigoso. Toma. Só a ponta do míssil saindo aqui, mano. Ela tá lá em cima. A ponta do míssil não, cara. Ela tá lá em cima? Não, não, não. Você tá lá embaixo. Não, não, não. Eu tô vivo ainda. Ô, eu quero... Ai, ai! Cap! Fal! Fal! Vem cá, cara! O que aconteceu, Fal? Não, brincadeira. É brincadeira que ela tá aqui em cima. É brincadeira isso, mano. Ô, eu fui chupado pelo todo mundo aqui em cima. Ai, ai. Ô, Galaxy, o que é isso, cara? Que vão subir de boa? Tá maluco? Galen. Galaxy, para com isso, cara. Só cabe o... Eu tava voando. Ali, ali, ó. Ali, ó, ali, ó. Toma, ali, homem. Vai ver aqui de boa. Vai ver aqui de boa. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Tá feio, tá feio. Tá salvando. Calma, é. Calma, é. Ah, mano, na moral, velho. Jogaram bomba na cara. Jogaram bomba na minha cara. Mano, eu acertei o azar. O que é isso? Eu não consigo soltar o ícone. O ícone. O cara não sabe soltar a arma. O cara não sabe... Eu sei soltar a arma. Me ensina. Descobriram o antes, bitch. Vamos! Me larga! A bomba! A bomba! Agua! Oh, nao.. Segura! Calma, rapaziada. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu tô fazendo cosquinha na minha costa. Eu tô fazendo cosquinha na minha costa. Eu tô fazendo cosquinha. Ah, barulho! Eu rolei sem querer. Eu rolei sem querer. Eu morreu afogado. O tubarão não sabia nadar. O tubarão não sabia nadar. Vem cá dele. Vem cá dele. Mano, eu morri. Ou e aí, como é que ganha esse, mano? Último que fica mim, uai. É o tubarão. Ele vai ganhar logo se eu traer. Toma um peixe aí Olha aí, vai tomar uma fechada em 3, 2, 1 Nossa Me desmaiaram, me desmaiaram Caralho, me desmaiaram na maldade, mano Me desmaiaram na maldade Vamos com um tubarão, morre por um peixe, cara Oxe, cadê a câmera? Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Que isso, sumiram Yes Tem que cuidar que esses bichos aqui é violentos Olha só, ai, errei Beleza, bicho, eu vi essa maldade, bicho Imagina você caga no olho, uma coisinha Imagina você caga no ouvido, velho Vai pra lá, vai pra lá Ai Acorda, acorda Caralho, eu desmaiou muito tempo, velho Que isso? Virou sashimina, doidão Ô, na moral, eu odeio esse jogo Caraca, eu odeio esse maldade Cara, esse jogo é o pior que eu já joguei na minha vida, mano Viu sashimina, doidão Cara, eu fico 3 minutos desmaiado Nossa, o cara acampanhando O que que eu faço é isso? Vai dormir, caraca Ó, Dino, segura aí, ó Do nada eu saí voando Ridículo, ridículo, tá? Ridículo Nossa, acertou o Galax aí Eu quero segurar o peixe, é o jogo, idiota Solta o peixe, cara Volta a manhã Nossa Nossa O capim voou, velho What the fuck Ó, Dino O peixinho Ai, ai, ai Beleza Cara, no peixe, no peixe eu sou bom, mano Nossa, sim Ô, Galax, segura aí, rapidão Nossa, ele salvou pela antena, a antilinha é cortante Ah, que pena, velho Tô se salvando muito longe Mano, mas a minha bomba, a minha bomba, a bomba ali, ela não tava saindo, velho Ela tava agarrada, mano Não, velho, vai embora, idiota, se fudeu Não Toma Nossa Cara, esse mapa é o mapa perfeito pros peixes, mano Toma esse peixe aí, ó Todo mundo esmaiando Toma esse peixe aí, ó, vagabundo Toma esse peixe aí, ó Caralho Mano, tá perigoso, hein Toma mais um peixe aí, ó Toma Joga peixe, galera, joga peixe, joga Ai, caralho Os caras subiram na minha cabeça Os caras subiram na minha cabeça, são muito sujos, irmão Olha o Fred, vai ganhar o Fred, mano Mano, se matar o Fred, mata o Fred Eu mato, eu mato o Fred, matei, matei Toma Boa, boa Cara, eu já te dei o jogo, cinco partidas, tá? Mas eu preciso subir, eu não sei se eu consigo Não tem como, ele vai morrer antes de você Morri Cara, muito bom Olha que lindo, ele nadando, o Mabaco nadando Cara, eu dou várias vitórias pro Galaxy Era pro Feminé Nossa, eu não tô acreditar nesse Calma, calma, eu não sabia que era você Calma, calma, eu não sabia que era você Ah é, Alan, você quer treinar comigo? Tá porque eu não quero muito me pegar Acabou, 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 acabou Olha o cara! Sala aqui, Galagot! Sala aqui, Galagot! Vai, caralho! Vem! Sobe aí! Eu vou renascer das cinzas, irmão! Eu vou renascer das cinzas! Eu vou desmanhar o tempo esquerdo da minha cabeça, mãe! Tá em choque, Flaw? Tá se jogando aí? Tá em choque? Beat, Beat, não vale a pena! Beat, não vale a pena essa vida, Beat! Sai, Alan, cara! Nossa! Foi mal, irmão! Infelizmente, a vida cobra, né? Mas o que eu digo? Não, 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 não! Caralho! Não vale, você sabe nadar? Não! Que idiota! Quero ver ele subir agora! Que aí, Alan? Cap, me larga! Te larga o caralho! Gente, socorro! Não, Dino, não! Nossa! Eu que me exposto ainda, mano! Eu tenho que casar nesse jogo, velho! Tá lagando todo aqui, não corre! Ah, Beat! Segura, Beat! Segura, Beat! Cara, só eu que tomo no cu, mano! Segura, Cap! Segura aí, ó! Segura aí, Cap! Ah, mano! Nossa, Galagol! Galagol, toma! O Galagol me deu uma cabeçada! Errei! Oh, tem uns caras lá do outro lado, mano! Calma aí! Ô, Beat! Segura aí o peixe! Valeu! Valeu, 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 Beat! Tamo junto, hein, mano! Dino, Dino! Vamos começar aqui, Dino! Cara, eu mato o mundo nos peixes, pelo menos! Não fica aí, não! É legal! Ô, Dino, segura aí também! Segura aí, Dino! Ô, Dino, segura mais um aí, ó! Nossa, foi nem perto, mano! Fazer outro peixe em mim! Eu vou rir! Não é possível! Você ganhou já, mano! Não tem mais ninguém! Tem? Joga peixinho de... Yes! 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 Thank you! Mano, esses peixes eu acho que é a melhor parte do game, velho! Na moral, velho! Peguei, peguei! Peguei o meu pau aqui! Que isso, cara? Tudo nada! Mano, tem uma bola de boliche! Caralho, de novo, mano! O Alan! Não, Faw, Faw, Faw! Ah, não! É uma bola de boliche! É uma bomba! Só não fui eu, Faw! Tô confundindo! Chumbando! Chumbando, chumba, chumba! Fala, me deixa, cara! Chapa! Chapa! Para, para, para! Tá bom, parei, parei, parei! Ó, vai lá! Eu só fiquei desmaiado nessa partida, velho! A partida inteira! Eu fiquei desmaiado, velho! Nossa, eu fiquei... Não! Caralho! Caralho! Socorro, Galaxy! Que fudeu, velho! Paulo, vamos sair daqui, vamos sair daqui! Paulo! Ha, ha! Tem uma cambalhão pra fazer errado! Você tá esse cachorro na cara! Na moral, cara! Na moral, velho! Não vai, não! Não sei que você gosta de peixe aí, ó! Nossa, ele nem desmaiou, Capi, também! Não! Isso! Mano, cara, na moral, eu tô destinado a tomar no cu nesse jogo, não tem explicação! Ai, tadinho o dele! Tô destinado! Tadinho, tadinho! Morri, afoguei, afoguei, afogaram o cachorro! Cara, eu saí voando com as do míssil, cara! Afogaram o Nil, afogaram o Nil, afogaram o Nil! Água bonita, pior que água esse jogo é tipo o Sea of Thieves, mano, é uma boa bonita também! Ai, Galaxy, cuidado com o Fred, o Fred tá subindo! Ó uma peixada aí, brother! Ô, Galagol! Ô, Galagol! Ô, Galagol! Ô, Fredzão, segura o peixão aí, ó! Ô, Galagol, segura também! Tá rindo do quê, mano? Não entendi! Tá rindo do quê, mano? Toma aí mais um peixe aí, ó! Toma mais um peixe! Não, segura mais um então, Galaxy! Ai, ai! Toma mais um peixe aí, Galagol! Só pra fechar! Passando mal, mano! Ai, mano, pegou, velho! Não, Galaxy, pô, velho! Eu tentei só rolar a piada! Rap, vai onde? Que isso? Caraca, mano! Bora, Fredz! Bora, bora! Bora, Fredz! Não sei quem veio pra cima, nem vem! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Caraca, eu derrubei minha main mesmo! Dino! Dino! Vai, Dino, vai lá! Cara, não sabia! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, dá um rolê! Vai dar um mergulho lá! Caraca, eu quero é muito ridículo! Olha o foguete empurrando geral, olha lá! Ah, o foguete empurra... Calma aí! Calma aí! Calma aí! Sai, Alan! Sai, seu cassino! O Dino tá vivo! Nossa, obrigado, Dino! Você me salvou muito! Já era, já era aqui, cara! Eu vou pegar um pirulito! Eu vou pegar um pirulito! O que é isso? Sabe, Cap? Fica aqui, fica aqui, fica aqui! Segura! Consegui pegar o pirulito, claro! O pirulito escorregou! Pirulito escorregou! Pirululito escorregou! Pirululito escorregou! Pirululito escorregou! Nossa, foi todo mundo! Ah, eu morri, mano! Eu fui o único que desmaiou nessa porra, mano! Eu desmaiei também, eu desmaiei também! Você desmaiei também? Não, tomei a pau! Eu bati na antena! Nossa, eu nem desmaiei! Fredzão, Fredzão! Tamo junto demais, hein, irmão! Tamo junto é o caralho! Tamo junto é o caralho! Tamo junto é o caralho, pô! Toma, caralho! Tamo junto é o caralho! Eu tô travado! Eu tô travado! Minha cabeça tá presa! Relaxa, aqui ninguém me pega! Aqui não tem... Eu sou o único que não ganha, irmão! Por que você deseja seu ódio contra mim? Tirei sua coroa, né? Caralho, o cara me matou no soco, mano! Dino! É o único! Acerta o Faw, acerta o Faw! Acerta o Faw! O Faw já tomou, toma! Eu não ganhei nenhum ainda! Eu não ganhei nenhum! Acerta o Fredzão! Ô, Fredzão! Ô, Dino, eu tô morto, tá, cara? Mano, eu vou te desmaiar do... Eu morri! Eu morri! Eu morri! Como assim? Eu morri, velho! Eu morri! Ele tá me batendo ainda, mano! Eu morri, eu não acredito que eu morri! Vê se o Dino bater no ala, vai! Cara, todo mundo me odeia! O Faw tava mentindo! Acerta o Faw, acerta o Faw! Não, eu vou acertar o Dino! Toma! Vai, bate no meu corpo aí! Ah, o Faw se matou! É brincadeira, mano! Cara, eu não me matei! O cara não tá ali preso ainda, mano! Eu vou acertar o... Eu tô nadando, gente! Eu tô nadando o máximo que eu posso! Me esperem pra mim! Nossa, o cara... Toma! Eu tô nadando o máximo que eu posso! Olé! 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 Ele ganhou! Ai, mano! Vamos! Vamos! É agora! Tem que focar no Dino, hein? Ah, tem que focar! Você já foca, né? Você já foca! Olha quem voltou! Olha quem voltou pra vingança! O que é isso, Faw? Nossa! Arebenta mesmo o álbum! Eu desmaio no início, velho! Não aguento mais! Eu desmaio qualquer um, cara! Deixa os caras! 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 Gente, eu achei um... Meu Deus, aqui acabou! Aqui acabou! Vem cá, mano! O que é isso? Tô fazendo gargarejo! Para! Fredzão! Fredzão! Ai, ai! O cara me jogou aqui no saco de merda, mano! Brincadeira! Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom! Cara, porque só fala de mim, cara! Ei! É porque você é chato mesmo! Porra! Não tem como vocês são ruins! Ih, cara! Ih, cara! Ih, cara! Ih, caralho! Volta aqui, volta aqui! Calma, calma! É só me esconder, é só me esconder, cara! Alguém para o Faw, por favor! Faw! Eu te salvei na última partida, Faw! Tati! Cara, você me salvou não, você ganhou de mim! Ai, Faw! Eu não vou ganhar uma nessa partida! O que que você disse? Eu não vou ganhar! É inganhável! Esse jogo é inganhável, cara! Não! Calma, eu preciso desmaiar alguém! Eu vou desmaiar... Faw! Galaxi, não sei quem é você, foda-se! O peixe mata o Galaxi, por favor! Mata o Galaxi! Não, o peixe, o peixe! O peixe tá focando em mim! Ah, não! Acabou o peixe! Não! Mas eu não ganho um, cara! O Galaxi tá ganhando? Porra, mano! O Beat sumiu! É verdade! Cadê o Beat, gente? Boa, Galaxi! Quer um Beat! Cadê o Beat? Me joguei sem querer, mano! Toma! Ele só foi embora! E ninguém percebeu! Ele falou tchau! Eu nem ouvi, mano! Ele falou tchau! Eu não ouvi falando! Eu também não ouvi, não! É assim mesmo que vocês fazem, mano! Então toma aí! Tomei um peixão na cara aqui do nada, pô! Tá tentando, velho! Vai morrer no soco! Vai morrer no soco! Vai morrer no soco! Vai morrer no soco! Morreu? Morreu nada! Morreu nada! É fake news! Morreu sim! O corpo dele não tá flutuando! É fake neve! Eu vou ficar dizendo que ele morreu mesmo! Morreu mesmo! Beazinha, brilha pro sub! Nayar! Sai, Cap! Sai, Cap! Sai, Cap! Sai, Cap! Sai, Cap! Vai morrer! Cuidado com o furacão! Não é foguete! Fuguete! Vem, Dino! Eu te dou a mão! Mundiça! Mundiça! Deixa os caras se matar, vixi! Deixa os caras se matar, deixa os caras se matar! Vem, vem, vem! Cuidado! Nossa! Vai! Se mata, então! Me mateu com a Flavor Story da Polishop! É brincadeira! Ele é fake neve! Por que que tá fazendo esse barulho? Por que que tá fazendo esse barulho? Por que que tá fazendo esse barulho? Toma! Nossa! O cara deu uma raquetada no peixe, mano! Acabou! 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 Vixe, eu sou seu amigo! Não, não! Era esse cara aqui, ó! Foda-se! Eu não quero mais! Vem aqui, porra! Vem aqui, caralho! Então venho! Não! O barco me batou! Ai, caralho! O pau vai tomar dele mesmo! Quase! O barco sabugou eu, mano! Eu tô tentando saber! OLEEEE! Agora virou arqueiro verde! Arqueiro azul! Visor azul! Manoel Gomes! Eu errei! Galaxi, me larga! Me larga! Me larga, Galaxi, caralho! Porra! Não é possível! É o gatinho bem bonitinho! Você não vai me acertar, Capi! Você pode tentar, não vai conseguir! O que é que você fala? O que é que você fala? O que vai dar um soltão no mamacuchão? Quer mais um, Alan? Quer mais um, Alan? É o gatinho... Vai pro gato cantante aqui, velho! Vai pro gato chicana! Cadalho, velho! Meu tubarão é uma merdinha! Calma, Vx, calma! Vamos ficar na polidência! Gente, Vx, são os gatos que vão ganhar! É os dois! Não tem jeito, não tem jeito! Acabou! Fala, é nossa chance de ganhar um ponto, mano! É nossa chance! É nossa chance! Não! Ai, você é um traidor! Não! 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 Ai, mano! Vamos morar... Ai, mano... A gente não tinha chances ali, cara! Infelizmente, mano... Ai, mano... Ai, mano... Não, não, infelizmente... Não deu pra nós, né? Parabéns, galera! Achei que o Alan ia ganhar! Eu não vou ganhar uma desse jogo, cara! Esse jogo aqui é enganhável, irmão! Muito cheiro! Depois de muita tentativa... Sai daqui, cara! Olha o cara, olha a mãozinha dele ali atrás, olha a mãozinha dele tentando me bater. Eu ia te muquetar, eu ia te muquetar, eu ia te muquetar, eu ia te muquetar, tá ótimo. Eu salvei também, eu salvei também. Eu ia te muquetar, eu ia te muquetar. O bitch saiu porque faltou luz lá nele. Por isso que não falou tchau então. Gente, essa partida é palhaçada então é isso mesmo? Meu Deus. Cara, eu já desmaiei mano, brincadeira. Tô desmaiado de novo cara, deixa eu levantar. Gente, vocês vão falar que não é um complô contra mim, você tá de brincadeira. Eu começo o jogo, eu morro instantâneo, eu nem desmaio, eu morro. Levanta a parede gente, levanta a parede. Caralho mano, todo jogo eu começo, eu morro instantâneo. Cap, cap, eu vou te machucar Cap. Eu morri no soco mano. Eu vou te machucar, eu tô ali brincando Cap. Eu vou te machucar, eu vou te machucar. Eu vou te machucar, eu vou te machucar. Nossa, ué? Remessou onde? O gordo Ramsey agora. O gordo tá mutado, tá mutado. Toma o peixe aí. Tô achando que ele tá mutado. Mas ele tá mutado. Ele tá xingando no Jeregotango lá mano. Esse cara não quer dar chance pro top 1, não quer. Os cara sabe, tá ligado? Jeregotango! 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 Oh seu Jeregotango! Jeregotango! Ih! Esse jogo é de graça no Xbox Gamepad. Toma! Não! Não! Era tudo que eu podia ganhar! Eu vou te ganhar! Ué, mas só tem você vivo! Nossa! Mas você ganhou, você foi o último! Não, você foi o último! Graças a Deus. Vamos! Vamos! Fui eu, foi mal hein. Sai Cap, tá louco? Ai! Ai! Cara, mas não dá pra jogar pra fora nesse mapa, dá? Sai, Val! Sai, Fred! Sai, Fred! Nossa, Fred já mandou pra vala. Ah não, mano. Levanta, levanta o pinguello! Toma, 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 toma! Levanta o Fred! O pinguello! Ele acordou dos mortos! Salva, salva, vem! Obrigado! Obrigado! Gente, por favor! Não! O Fred já tá... 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 Que pau é esse, Dino? Segura essa porra! Não, 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 não! Why, motherfuckers? Você tentou me matar aqui! Tentei mesmo! Não! Esse é o objetivo do game, não é? Nossa, o cara deu golpe do John Cena, irmão! Pera aqui, cara! Toma! Toma! Vem, Dino, eu te dou uma mão, venha! Marca o negócio! Marca o negócio! Marca o negócio que a vitória é nossa! Vai! Vai, vai! Pau, segura! Nossa senhora! Vai, Cap, vai! Toma! Fudeu, fudeu, fudeu! Eu fui julgado, eu fui julgado, eu fui julgado! Não! Segura o pau! Não! Ganhou! Eu não ganho não, eu per... Ah, mano, na moral, cara! Eu fui primeiro! Cara, eu dei esse mapa! Eu tô falando que é roubado, esses negócio não vai nem esse... Olha o Falso matando! Meu Deus do céu, o Falso matou, não é o ator? Aia! Não, eu não me matei não, tô vivo! Sai daqui, ó, fake net! Fake net! Falou disso, é só do meu pirulito! Vem embaixo, amigo! Fake net! Dá pra morrer aqui sem ser com o vento ou não? Dá, pode entrar lá no buraco! Que buraco? Olha o seu pirulitão aqui, ó! John Cena! Pará, pará! Eu acabo... Aqui acabou pra mim! Aqui acabou pra mim! Aqui acabou pra mim! Acabou pra vocês! Acabou pra vocês, irmão! Acabou pra vocês, irmão! Aqui acabou pra mim! Acabou pra vocês! Acabou pra vocês! Acabou pra vocês aí, ó! Pirulito! Pirulito! Ya! Pirulito! Ya! Eu desmaiei! É ridículo só! Ai Deus! O Fred tá puxando o negócio! Nossa! Eu tomei uma bica do Alce! Toma, Galagô! Segura essa bomba então, gente! O Golden Cat, segura! Tadinho do Fred! Tadinho! O que aconteceu com o Fred? A bomba! Ele caiu no Bulacro! No meu corpo ali! Eu joguei no meu corpo! Ah, Galax, eu te dei 5 vitórias! Você não me deu uma, mano! Ah, mas o que que eu te dei outra coisa? Px, vamos fazer Team Play! Vai, vai, vai! Não entendi, Galax! O que que é isso? O que é isso, Galagô? Te dá uma chance! Quer um peixinho, Galagô? Não, mas eu... Uma cartinha do Pokémon Fuarte pra ele, Galagô? Perfeito! Gente, vai acabar a minha estamina, por favor! Matei! Mano, eu caí no buraco! Eu tô nesse peixinho! Acabou uma estamina, mano! Gostou no peixinho, Alas? Tava gostoso? Não, mas você não me acertou! Acabou uma estamina! Claro que eu acertei! Não acertou não! Deixa um replay aí! Nossa, mano! Tomei uma vadora de um peixe! Tubarão! Galaxi! Galaxi! A gente ia um... Parabéns! Parabéns! Toma aí! Ai, mano! Eu morri pro Dino! O Dino me matou, mano! Eu morri mesmo! Gente, não dá pra ganhar nesse jogo! É impossível! Ô, Sub! É normal isso? Cara, só eu morro primeiro que todo mundo! Já, mais uma vez! Segura essa banana aí, então, ó! Tá uma banana aí, viu? Cuidado pra... Por que vocês tão puxando a porta pro contrário? Vocês são burros! Pior que sim, cara! Qual que é o segredo pra ficar vivo? Todo mundo me bate! Me dá uma bala, morro! Eu sou maluco! Eu sou maluco! O Fred me matou proposital e se matou junto comigo! Eu sou maluco! Pega a bomba aí, então! Segura aí, rapidão! Eu sou maluco! Segura a banana, então! Ai, galera! Eu sou maluco! Ai, me deu uma cabeçada! Não! Não! Vou jogar a bomba no primeiro na hora que o negócio... Fodino, segura a banana aí, então! Ai! Isso é barulho, é peixe, cara! Eu confundi, mano! Fodino! Fodino, segura meu peixe, então! Meu Deus! Acho que a câmera desse mapa é horroroso, velho! Não dá pra ver nada direito! É horrível esse mapa! Aperta o L e o R, doidão! Não! Eu sei mesmo assim! Toma, Dino, então! Segura aí, ó! A bombeta! O Galaxy vai vencer! O Galaxy vai vencer! O Galaxy vai vencer! O Dino perdeu! O Dino perdeu! O Dino perdeu! O Dino perdeu! Eu não acredito, velho! Eu não acredito que o Dino perdeu, mano! Quebrou a alavanca dele! O Dino perdeu, velho! Quebrou a alavanca! Quebrou a alavanca! Eu não tô acreditando, velho! É culpa sua, né? Caralho, já tomei uma, velho! De novo, no início eu vou morrer, mano! Você vai morrer todo mundo, seu louco! A bombeta! Calma aí, Tigrão! Calma aí, bondo do Tigrão! Calma aí! Você tomou da arena de graça. Teu cara! Acabou uma estamina! Vai, Fred, também vai pro caralho! Não vai, Fred! Não vai, Fred, vai morrer todo mundo, seu louco! Vai morrer todo mundo! Não vai, não vai,csman! Vai morrer todo mundo nessa puta! A bomba, bombeta! Bombeta, bombeta! Meu Deus, eu caguei, eu caguei, eu caguei, simplesmente caguei, tá? Eu admito porque nem eu sei. O cap foi, o cap caiu. Vixe, o VX tá quase, só jogar. Opa, o... Quer jogar pra ele? Ah, fica de recalque aí, só porque ele te derrubou. Tá de recalque? É, o que é que é o que passa hoje? Caralho, eu ganhei uma, eu nem acredito, velho. É a primeira, porra. Nem eu, nem eu acredito. Primeira e única, provavelmente. Essa porra, eu vou explodir, eu vou explodir todo mundo, eu vou explodir todo mundo. Nossa! Homem bom, o que porra é essa? Não! Gente, calma, calma. Calma, gente, calma, calma, não tem necessidade disso. Nossa senhora, o que é isso? Ah, mano, eu desmaiei ainda, é brincadeira. Sai todo mundo, menino, em paz. Sai daqui, velho. Chate! Ele não vai, ônibus! O cara é de aço, mano! Calma aí, então. Calma aí, então. Eu vou baixar, eu vou baixar, eu vou baixar. Jogger, não, o Drapoloski, então. O Sr. Fernando, Drapolos, sem bis. Obrigado. O Wendel Souza, Drapolos, sem bis. Se eu for, todo mundo vai. Se eu for, todo mundo vai. Ficando com pena de você, cara. Sai daqui, velho. Meu personagem tropeça, morre. Sai daqui, velho. Toma um soco, morre. Não, não, não. Respira, morre. Não, o oco! Que, tá, o oco! Que barro, mano? O que foi isso? Ah, mano. Ele ganhou? Ué, ele... O Dino tá vivo ainda, mano. Segura o peixe aí, então, Dino. O quê? Cara, ele tá num sweet spot ali que não dá pra acertar, mano. Ô, Vexi, segura aí, então, o peixinho aí. Não! Ele morreu. É brincadeira. Finalmente, porra. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Como é bom. Cara, eu acho que tá precisando trocar esse tubarão, mano. Esse tubarão aí, desde que eu peguei ele, ele ainda tá ruim, né? Eu quero tirar o tamanho de uma desmaia... Ah, um alf, um alf. Minha bundinha. Eu ganhei, eu ganhei... Eu ganhei um coin. Egg coin. Ai, mano. Deixa eu ver aqui, meus... Winter is coming. Ah, mas aí tem que ficar no fogo. Um solo e um de grupo. É que ele botou todos, então, tá indo vários. Ah, tá. É, botou todos solo. Meu Deus do céu. Tá bom. Entendi. Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Brincadeira de... Ô, gente, vamos fazer um marshmallow aqui. Vem cá, pega na minha salsicha, ô, Dino. Aqui, ó. Ô, Fredizão, nada pessoal, tá? Piguem, 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 piguem. Piguem, piguem, piguem. Piguem, 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 piguem. Não, é na salsicha. Piguem, 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 piguem. Cara, eu falo, velho. Caralho, mano, você montou na minha cara, velho. Vou assar esse tubarão aqui, irmão. Eu tô com a minha salsicha na mão, tá? Mano, eu acho que você fala pra... Você tá queimando, tá bom? Não tô entendendo. Tô feliz, irmão, por isso. Pera aqui, cara. Caralho, o rastro na neve, que absurdo! Ih, Dino, você foi, hein? Nunca mais. Foi nada, bro. Aí, foi. Meu Deus, tem uma bomba ali, mano. É brincadeira isso. O que tem que fazer aqui? Tem que fazer o peixinho? Morri congelando! Tem que colocar madeira na fogueira pra ela não... Ah, tem que colocar madeira? É, sim. Vai lá, então, Paulo. O Alan gosta de madeira. Ai, peguei fogo. Eu gosto. Outro dia eu passei lá perto da casa dele e tava gritando. Ai, que f... Eu tava, eu tava. O Alan quer me machucar, o Alan quer me machucar. Vem, porra! Sai! Madeira, Alan, pega a madeira. Dá peixinho pro tubarão, dá peixinho pro tubarão. Pega a madeira aí, Paulo. Tem que ficar dentro do fogo pra esquentar. Gente, o Galo vai quando isso tá lá trabalhando na fogueira lá, mano. Tá morrendo. O Galo vai morrer. O Galo vai queimado, cara. O Galo vai queimado, mano. Toma aí, peixinho pro tubarão. Como assim o Alan ganhou, mano? O Alan ganhou de como? Porque a neve é bonita. Eu jogo bem em mapa de neve, mano. Ah, tá perfeito. Pegada, né? Ia! Tem pegada, Alan? Tem pegada. Oh, absurdo ver a deformação da neve. Nível Red Dead Redemption. Vai, Dino. Vai lá, vai. Não tem pegada. Não tem pegada, não. Não tem pegada, mexe. Claro que tem. Deixa rastro. Não tem pegada, não. Mogi. Tá pegando fogo? Tá pegando fogo no meu papel? É fake net. É fake net. Fake net. Fake net. Alan, cala. Calma aí, cara. Alguém para o Faw que tá me dando choque o tempo todo aqui. Me ajuda. Por favor. Ó, gente. Gente, mata o Faw. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Como é que foi? Alan, cala. Ai, venci isso. Tô de volta. Ao invés de você botar a madeira, você ficou dando choque nos caras, mano. Oh, meu. Como que eu falo o Alan no desmaia? O Alan no desmaia, velho. Eu dei três pirulitadas na cara dele. Não faz isso. Então faz isso. Não faz isso. Ai, cara. Vestir, você pode morrer afogado de fogo aqui. Afogado de fogo. Eu saí do nada. Do nada. Sai com o peixinho. Ai. Que isso? Eu pensei na banana. Escorregou na bananinha. Escorregou na bananinha. Nossa, eu caí no buraquinho ainda, mano. Eu vou ficar no fogo. Ai, velho. O gato do inferno. Tá queimando... Tá queimando o popote aí. Quem ganhou o Vixinho? Pô, esse mapa aqui é meu mapa, hein. Tô vendo o novo que ganhou o Vyland até agora. Já ganhei mais todos os outros juntos. Eu desmaiei com o meu próprio bumerangue. Eu não acredito. Ai, bom. Tinha, tinha, tinha. Galagou, desculpa. Galagou, parei, parei. Viajei, viajei. Não. Não. Não, my God. Não. A Fred, o que você fez? Olha o Vx. Por que você me matou? Caralho, foi uma bela balança. Foi uma bela granada. Nossa, eu fiquei impressionado. Cara, posso pegar um fogo, vai pegar um fogo aí. Que isso, cara? Os caras são psicopatas. Devolvi, viu? Devolvi, devolvi a bala aí, ó. Peixinho ganhado. Mano, eu tava do lado... Nossa, mano, na moral, velho. Eu tava do lado do fogo, mano. Matei todo mundo. Que isso? Eu ganhei. Ganhou o quê, Dino? O cara congelado falando eu ganhei. Amorão, mano. Você vira nessa aqui, aperfeitinho. Perfeitinho, ó. Cadê? Cadê? Joga aí, ó. Viu? Oi, gente. Tudo bem? Sai, Fredizão. Sai, Fredizão. Vai pra cima do Fall. Vem pra cima de mim, não, Fredizão. O Guga tá... Olha os seus pilotos de cortada aí, Vx. Vem aqui, vem aqui. Nossa, eu caí no fogo. Mentira do fogo. Mentira do fogo. Gente, o Fall tá se escondendo. Não, não, não. Please, please. Sai, Fredizão. Sai, Fredizão. O que é isso, cara? Ah, mano, o Fredizão é um cu de burro, cara. Você tem que arranjar nossos amigos, mano. Tadinha, não é que você me fudeu. Desculpa, cara. Foi, foi a minha intenção. Ai, caralho. Vai tomar uma cúmula de raio. Porra, você tá vivo? Calma, eu fiquei vivo? Caraca, o time não voltou. Voltou rolando com uma linguiça de plumenão. Você tinha voltado? Eu congelei, chate. Quando congela, acabou. Pô, não tem o que fazer. Não dá pra descongelar, dá? Caralho, mano. O peixe caindo seco na minha frente aqui, mano. Ah, eu vou segurar pra uma bombeta, mano. Vou segurar pra uma bombeta. Você congelou do lado do fogo? É, mas não descongelou não. Cap, não vale a pena essa vida, Cap. Esses coisas são ruins. Gente, o fogo tá quietinho ali, parado do outro lado. Vamos lá pegar ele. Mata o fogo, mata o fogo, mata o fogo, mata o fogo. Gente, segura essa bombeta aí, então, coisa rápida, tá? Segura aí, só o fogo, bicho. Cadê o fogo, gente? Aqui, só aqui, desse lado. Ai, só foi. Foi mal, foi mal. Help. Por um instante descongelou, mas tava num... O que eu fazia, gente? Sai, tigre de tigre. Sai daqui, cara. Vai, tigre de tigre. Ó o peixinho aí pra vocês aí, ó. Eu vou te perder todo mundo, foda-se. Não, não. Obrigado. Nossa, vai voar todo mundo. Ah, não, não voou ninguém. Volou. Congelou rapidinho, não dava pra fazer nada. Não dava pra fazer nada, mano. Renault's vai pros 400, mano. Obrigado, viu, mano. Martin's vai pros 200 bits de saque, vai pros 9. Milho, 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 florzinha. Florzinha. Não, 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 Dino. Vai acabar nunca. Vamos, gente. Acelera aí, mano. Não, 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 não. Joguei, joguei, joguei. Não, não, não. Nossa, vai explodir. Nossa, o falo vai voar. Vai voar todo mundo. Nossa. Eu voei, eu voei. Não, não. Ó, Dino. Não, não. Eu congelei muito rápido. Eu congelei muito rápido. Eu congelei tão rápido, mano. Caralho, descongela quando congela perto do fogo, mano. Peguei o peixe, eu vou pegar o falo. Ah, mas o fogo tá apagando agora. Agora já era. Eu vim jogar uma banana, só de Zoas. Vamos ver, gente. Eu não tenho que ti. Agora já era. Agora não tem fogo. Como que o falo não congelou? Como que o falo não congelou? Porque eu caí no fogo. Que ridículo. Yes, a vitória dele. Vamos ver, Fala. Pega no meu palo. Ele mereceu, ele mereceu, ele mereceu. Depois desse, ele mereceu, então. Fredizão, Fredizão, você tá puto, porra. Ai, fudeu. Sai fora, sai fora com essa bomba aí. Sai fora, sai fora com essa bomba aí. É o tubarão bombeta, mano. Sai fora. Ah, não fogo de novo, não. Não fogo de novo, não. Sai daqui. Sai daqui. Eu vou te congelar, mano. Você que veio aqui, hein, seu xereta. Xereta. Vou fazer você, né, vou fazer você dançar, sua xereta. Milagra, milagra. Tu é xereta, mano. Não vai lá, Dino. Cara, esse Fred, eu vou na casa dele, Galaxy. Nossa, quase morrido aí. O que é esse moleque? Ridículo, ridículo. Tem três rounds que ele tá me focando, mano. Só vem atrás de mim. Não, não, não. Galaxy, 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 Galaxy. Galaxy, deixa o meu fogo, deixa o meu fogo aqui. Pronto, pronto. Ó, pega o fogo aí, então. Ó, o quê? Como não tomou esquema? Só me atrapalhou, mano. Como esse... Nossa. Nossa. Ah, mano. Mano, só o Jeregotango online, mano. É brincadeira, viu? Ah, eu me matei a mim mesmo. Ele voltou? Para, caralho. Ah, velho. Na moral, velho. Só o Jeregotango online. Desmai, Fal. Fica, brincadeira, Fal. Ô, Fal, segura aí o peixinho. Nossa, mas os peixes vêm muito torto nesse mapa. Que isso, meu X. Não sai disso. Ixi, queimou. Ó. Ô, rapaz. Quem que não gosta de matar a piazinha, né? Assado. Deixa eu assar uma tilapia aqui, pessoal. Calma. Cara, os peixes nesse mapa vai torto, mano. Que isso, velho? Os caras não morrem. Não acabo nunca. Agora eu acerto alguém com peixe. Calma. Cara, posso fazer um comentário? Ui. Nossa. O cara pegou nele mesmo. Ele tá uma loucura. Todo mundo falando. Agora tá todo mundo de boaça, tá ligado? Ai. Eu vou congelar. Eu vou congelar. Me ajude, men. Morre, cara. Pelo amor de Deus. Gente, alguém morre. Pelo amor de Deus. Quero jogar, cara. Eu tô pegando fogo. Eu tô pegando fogo. Eu tô pegando fogo. Eu tô pegando fogo. Gente, se ficar perto do fogo, você não congela. Você fica aí em cima do fogo. Eu tô pegando o carabial. Nossa, bomba. Acabou. Acabou. Não. Não, não. Não. Quem ganhou? O pau ou o cap? O pau ou o cap ganhou? Ah, eu não sei. Acho que foi o cap. Eu, Mr. Faw, front of the comic. Eu tô pegando o pau fora. Cara, é muita coisa. Eu vou focar o Faw. Eu vou focar o Faw. Vou focar o eu, cara. Galagot, o Faw, Galagot. Não é eu, não, Galagot. Nossa. Não, não, não. Mentira. Mentira. Que porra nenhuma aqui. Eu caí no buraco. Vem que seu porra nenhuma aqui. Vou pegar o seu agora. Ai, eu... Cara, que isso, mano. Você quer pegar o meu pirulito, irmão. Me deixa matar. Bombinha ali foi boa. Nossa, eu tomei stun ainda. Alguém quer pegar o meu pirulito? Quero. Eu tô um fire, Cap. Deixa eu pegar o seu pirulito. Cala. Sabe aqui, cara. Cala, que vocês se viram, irmão. Caralho, aí foi vocês que me combaram, hein. Ai, Faw. Gente, é o Faw. Tem que focar no eu não. Eu sou o tubarão. Faw mesmo, hein. Morrendo. Cara, eu foco no quanto faz. Ai. Ai, que ódio. Calma aí, Cap. Calma aí, essa boca. Peguei pequena demais pra nós não. Vai, Faw. Vai, Faw. Congelou que nem a novela das novas da Globo aqui, mano. Que desgraça, mano. Cadê? Olha lá, Faw. Tom, peixe aí, Alon. Na mosca, na mosca. Acabou até o espírito competitivo do Alon. Porque ele não ganhou nada. Não ganhou uma. Acabou. Não tem mais competição. Eu só quero matar alguém. Eu só quero matar. Primeira pessoa que apare... Ai, babei. Acabou. Quase eu ganhei uma e o Alon ganhou. Hoje foi o dia dos reversos aqui, viu? Ratei. É, eu morri. Eu morri. Acorda, peixe do caralho. Cusubarão do filha da puta. Voltei. Cusubarão. Olha o meu corpo onde vai, cara. Foi lá pro outro lado. Tinha, amor. Tinha, amor. Cubarão. Acabou a competição, cara. Não existe competição mesmo, peixe. Ah, amor. Eu só quero esmaiar. Sai, Fred, seu geringotango. A bombeta foi, hein? Mano, eu tô suando muito, cara. Eu nunca suei tanto na minha vida. Segura o meu peixe. O pior é que o calor do São Paulo tá um cunho. Ah, mano. Quem foi que me derrubou? Fred? Meu Deus. O Alon tá cunfio, provavelmente. Cadê eles? Eu tô cunfio, meu. O Alon tá com o ar condicionado menos 12 graus. Vamos ver o que vai acontecer agora. O pior é que eu fui pegar café. Agora há pouco meu copo tava aparecendo um bloco de gelo, mano. Meu copo de café. Fiquei com medo de botar café e quebrar, sabe? O quente no frio. Cara, quer um peixinho aí, ó? Toma, então. Fred ganhou, Fred ganhou, Fred ganhou. É, choque térmico, né? É, é. Caraca, finalmente uma dentro, hein? Finalmente o Fred ganhou uma, né, mano? Parabéns, Fred. Você não vai ficar zoando o cara, mas... Não vai ficar zoando o cara, mano? Eu me senti ofendido, tá? Vai, Galaxy, vai tomar nesse teu cu, vai, vai. Vai, chama essa porra desse teu amigo aí pra encher o saco. Vai, porra. Vou ficar parado, vou ficar parado igual o Faldo. Fazer a tática do Faldo. Isso, mano. É a tática do Faldo aqui, ó. Vem aqui, Faldo, caralho. Vem. Me solta, Faldo. Me solta, ô tigrinho. Ó o gatinho. Ele não é um tig... Sai, Galaxy! Que isso, irmão? O que é, mano? 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 É porque ele ouviu meu nome e me chamou de boy. O Cap tá querendo me machucar. Pega aí a bomba. Nossa! Foi no pé do moleque. Foi no pé do Fred. Ah, não, não, não. É muito azar. Não, foda-se. Porque o Dino me chamou de boy um dia, velho. Mas aí, o Alan... Cap! Cara, não. É impossível esse jogo. Esse jogo se me... Vai, tigrinho. Vai, tigrinho. Fica parado aí, Vx. Toma. Vai, caralho. Vai. Eu gosto. Eu gosto de peixe. Eu sou um gato. Eu sou um gatinho. Ai, que bonitinho. Ó, que bonitinho isso aqui, ó. É, que lindo aí, ó. O quê? Toma, 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 toma. Vai. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu muito, fudeu. Ai, nossa. Dino! Dino! Miau, toma, bombeta na cara. Cap! Não vale a pena suas escolhas. Cara, acho que o meu ápice foi aquela fase do trem, mano. Aquela lá, o Soleil, mano. Ali foi o meu ápice. O top é o Leonardo DiCaprio, mano. Não me matou com a pá. Né, Shaq? Ali foi o meu ápice, mano. Aquela fase do trem, mano. Depois dali foi de ladeira abaixo. Depois, né? Ó, aquela ali, eu solei aquela partida. Porra, joguei pra caralho, mano. Seu cérebro, deixa eu se for, né? Eu desmaiei. Tem que se debater pra quebrar o gelo, irmão. Sempre que eu caio no chão, eu fico spamando todos os botões no controle. Não adianta. O meu personagem fica quatro minutos desmaiado, mano. Na moral, na moral, deixa eu ganhar isso só pra gente mudar de mapa. Ah, não! Não! Bate nele no chão que ele morre, Cap! Mentira, mentira. Pai, sabuga ele no chão. Ah, velho, não, não. Eu não gosto de morrer assim. Eu quero morrer com honra. Não! O que é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Acabou, acabou. Eu quero tocar de mapa mesmo. É melhor eu tocar de mapa. Cara, eu achei que esse era o meu mapa, não era o meu. Eu não gostei desse mapa, não. Eu acho que eu acho melhor eu tocar de mapa. Eu vou, eu vou sair de... Boa, Vx! Saideira? Boa! Obrigado, obrigado. Eu vou, eu vou sair de... Saideira já, então? Não, eu vou a minha, né? Eu vou a minha, sair de... Cara, eu tô jogando há 3 horas esse jogo, sei lá, eu tô nível 7 ainda. O bicho tá nível 17. Quanto tempo que ele ficou jogando esse jogo, mano? Porra! Gerson, eu vou lá pelo 17. Nossa, aquela gol. Eu ia te chumbar tanto da porra, meu irmão. Ih? É que ele ganha... É que ele ganha a... Tá explicado, então. Eu ia chumbar o... Eu ia chumbar você, Dino. O chumba, então. Opa, esse era o falso. Opa! Galão, gol! Cap, faz me bater, cara! Mano, ó! Mano, isso... Morri! Mano, você... Todo mundo desmaia no campo. Eu vou e morro! Galagou! Galagou, era fake nela, Galagou! Desculpa! Ai, eu parei, eu parei, eu parei, eu parei. Fake nela? Eu tenho meu veredito. Opa, ó. Você faz amor com o su... Mole! Ai, minhas costinhas! Que dor! Ai, meu... Toma! Sai daí de cima, caralho! Na moral... Ai, minha bumbum! Beleza, beleza, beleza. Vou arregaçar essa estorra agora. Ai, vai, vai! Agora tá todo... É uma marca do caralho, hein? Esse cara aqui tá morto? Vai dar bombeiro. O Fred morreu? Morreu, morreu. Nossa, que sacanagem, cara. O cara nem... Toma, dá risada aí. Nossa, cara! Cara, com o peixe nunca foi bem encaixado. Caralho, velho! Eu salvei, mano! Ih, o cara passou o resto na voadora. Ok, cara. Só tinha você pra acertar ali. Ai, falado! Chora, meros, vestido de cassino. Não falo. Galáquia, você é um gerigoteiro. Toma! Ele só fala isso comigo porque é verdade que ele tá me focando. Fala a bomba! Mata, mata! Caralho, matou no soco, mano! O cara é o Leonardo de ca... Acabou. Acabou. Ai, falo. Comeram espinafre! O Galagão comeu espinafre, acabou. Pode ir dele. Fudeu. Você potencializa o meu hate, mano. Nossa, cara! Da onda é que vem esse gelo e... É, foi o next stage, né? Descanta, hein? Tocou, abriu. Meu pau entrou. Vai lá, falo. Meu salão, você é um cassino mesmo, hein, mano? Ah, senta aí, eu aí, ó. Senta aí, eu aí, o bobão. Toma, então. Vai sim. Acertei o bobão, acertei o bobão. Cara, tá todo mundo. Vai, Dino, vai lá, então. Vai. Vai lá pra baixo, vai. Não, não! Não! Vai, padinha. Que ridículo, meu irmão. Vai lá, Cap, também, mano. Tubarão do carro. Vai lá, você também. Mano, é um tubarão de gelo, amortável. Não, faz um sashimi que esse tubarão, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Será que... Ele tá vivo, cara? Vai, toma, não tá mais. Ai, me acertaram, não! Ah, de novo, Cap. Cap, não! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Poxa, morri, velho. Não acredito. Ai, o pau tá lá em cima, gente. Calma, ele vai tá embaixo agora, já, ó. Pega ele aí, pega ele aí, ó. Pega ele aí, ó. Pra prender, pra prender. Vai, vai. Mano, não tem o que eu fazer. Não tem o que eu fazer. Vocês viram? Eu sou a única pessoa que morre instantaneamente, velho. Toma. Toma. Toma, vocês. Toma, vocês. Toma, aquela gol. Nossa. Morreu mesmo? Morrei pra caralho. Ó a bananinha aí, ó. Cuidado pra não escorregar, hein? Vai escorregar, o Fred. Ó, ó, ó. Ó, se fudeu, ó. Ficou o tempo todo bem acertado, se fudeu, ó. Ó, lógico que fica girando essa raquete aí. O Fred tá levando meu corpo morto embora. Toma, vem, vem, vai. Vem, vai ficar vindo pra cima de mim, vai. Eu vou pra cima de você agora, VX. Eu vou te focar. Tá, tá. Agora que eu já descobri que você tá me focando, meu amor, eu vou... Pode vir, pode vir. Não, eu vou te focar e você vai ter razão. Ai, mano. Ai, Galagô, jogou esse cadáver. Não, Galagô! Pega a bombinha aí, então, time. Segura a bombeta aí, Galagô. Ixi, acho que deu ruim, hein? O gelo salvou. Ai, que bom, gelade. Caralho, mano, tem um gás do pub esse jogo, mano. O gás do H1Z1. Nossa, ele ficou melhor. Ela voltou no tempo, mano. Eu conheço a peça. É o gás do Fortnite, meu amor. É o gás do Fortnite, meu amor. É o gás do 100 bits, mano. Rafa, abre a plus 47, Sr. Baiacu, abre a plus 3. Toma aí, Fred. Morreu, caralho. H1Z1 é velho, é velho, mano. É porque eu nunca gostei de H1Z1, mano. Eu tava muito com medo. Suco de caju. Suco de caju. Eu vou pegar esse aqui, ó. Caralho! Que luta feita. Caralho, cara. Eu tô só caminhando aqui, tranquilo. Só caminho, então. Vem cá, na joreia, na joreia. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Socorro! Olha isso, mano! Tem três caras em cima de mim, gente! Para de brigar, para de brigar. Vem pra cá. Me segura, feitiço! Me segura, feitiço! Me segura, feitiço, me segura! Me segura, Dino! Para de brigar, Tóis valeu, ele puxou isso na... Me segura! Gente, me larga! Me segura, para de brigar! Não, mantém. Pelo menos assim eu fico... Me segura, cara! Vai, Dino, vai, trouxa! É o karma! Gente, olha aqui onde é que peguei o negócio do Faw, aqui, ó. Espera aqui. Me solta, cara! Me solta, cara! Me solta, eu não gosto disso! Não gosta? Vai tomar nesse teu fuma. O cara me usou como trampolim para vambar. Caralho, Capi! Caralho! Pega lá o negócio! Caralho, cusado! Toma um peixe, então, aí. Eu peguei com medo. Olha o Faw! Olha o Faw! Que sujeira, irmão! Mano, o Galaxy me deu um tap... E desmaiou? Eu morri. Morri pra caralho. Chegou nessa bala! O cara com o Faw é muito ridículo, mano. Dino, não conta pra ninguém. Conta pra ninguém. O Faw tá lá em cima, né? Tá com o peixe no Faw, gente? Por favor! Eu não consigo acertar ele, mano! Ele tá num lugarzinho muito especial. Toma, que gostoso! Não, esse só é... Cadê ele? Ele morreu? Ou ele só tá desmaiado? Eu não posso falar. Ele bateu no... Ah, é bom. Ali, ó! Morreu, morreu! Nossa, galera! Tá dead, tá dead. Ai! Tá nada, ele tá fingindo. Será? Morri. Nossa, merda. Nossa! Se ele for fingindo, ele tem que sair dali agora. Fudeu o Faw. Faw! Tá morto. Olha o olhinho dele. Quando o olhinho tá assim, tá morto. VX! Olha a minha banana! Como que você tá vivo, cara? Eu tô vivo. A escorrega da banana. Ele morreu três vezes. No! Ai, eu morri muito, mano! Finalmente, hein, Ava. Ai, velho, eu só tenho um grito. Eu não posso gritar nessa hora 9, gente. Cara, 9 da noite. Tá permitido ainda. Não, mas é ruim. Eu faço vergonha. Ah, é verdade. Cara, o cara já escalou lá, tá? Só pra avisar, já tem um cara lá no telhado. Você pode gritar, porque você tem aí um estúdio, né? Não, os vizinhos ouvem, os vizinhos me conhecem. Eles falam, a gente às vezes não ouve um grito. Acho que é brigo. Nossa! Como é que você fala, Alan? O que é que eles falam quando eles ouvem o gemido, Alan? Cara, uma menina um dia chegou na minha live e falou que ouviu o meu gemido do elevador. Eu prefiro acreditar que foi mentira, isso. Cara, eu morri, mano! Mentira, mentira. Eu juro, eu juro. Eu juro por tudo na minha vida. Eu não lembro. Tá quietinho. Ah, vai tomar no cu vocês dois. E o outro lá atirando em mim. Vocês querem me combar mais não, ô caralho? Calma, calma, capi. Calma, calma. Ó, eu te dou a raquete pra vocês. Ah, Galaxy. Se vira, irmão. Fudeu. Obrigado. Obrigado. Eu tô até triste aqui. Deixa o começo aqui. Deixa o começo aqui. Deixa... Não, Alan. Isso, Alan. Isso, eu sou o procedente. Tá bom, tá bom. Não, eu sou seu amigo. Vai onde? Boa, capi. Boa. Você é meu amigo? Eu peguei o caralho. Não tem amigos. O Alan tá louco. O Alan tá louco. Caralho, galera. Brincadeira, cara. É uma brincadeira. O Alan matou. Se fudeu. Cara, eu mato todo mundo. Foda-se. Rolou que nem um. Ah, eu morri, mano. Ô, Galaxy. Isso é um merda, hein? Ficou na minha cabeça. Me atrapalhou, cara. O VX, ele tá com a parra. Ih, como é? Gostou? Ah, mano. Caralho, eu morri na vazada mesmo, aí. Ai, velho. Mata o Kato, VX. Mata o Kato, VX. Júvis é a polossame. Gutimbre é a polossame, também. Joga a casca de banana ali, galera. Pra desescorregar. Nossa. O Cebolinha, mano, do nada. Ó, o Dino tá escondido ali atrás. Não, é o... Quem que é? O Fred? O Dino tá morto, doidão. É porque teu nome tava em cima dele. É o Fred, tá escalando... Ele tava usando o meu cadáver. Ah, ele tá usando o teu cadáver ainda ali, ó. Ele morreu? Ele morreu, não. Ele morreu, morreu, morreu. É porque... É porque tem um... Pega a bananinha aí, então. Nossa, acertaram uma bomba ali atrás. Gostou? Gostou da bomba no ângulo ali? Ó. Acabou, tá? Olha o meu cadáver. Nossa. Toma! Toma! Caralho, agora que eu descobri que dá pra ter a visão da pessoa. Como assim a visão da pessoa? Como faz isso? Você aperta Y, você vê a visão da pessoa, em vez da visão do... Pov, você vê o Pov? É, o Pov! Parabéns! Pov? Pov, você vai na live. Pega aí, então, o Boomerang, ó. Olha ele voltando aí. Ai, voltou mesmo. Boomerang, né? Galaxy! Não! Parabéns! Vai, Galaxy. Eu não esqueci o que você fez na partida passada, seu merda. Vai! Galaxy, me segura. Eu juro. Tá bom o filme, hein? Galaxy. Ah, coisas passaram. Coisas passaram. Cara! Deixa eu dar uma mão, vem. Deixa eu dar uma mão, vem. Não dá a mão nada. Ele vai morrer. Caralho, toma. Vem cá, Val. Vem. Ai, ô! Que ridículo! Toma, Dino, toma. Ô, Cap! Cap, segura aí, tá? Coisa rápida. Nossa, que sorte. Segura aí, Cap! Coisa rápida. Já morreu, é brincadeira, mano. Toma, Galaxy, toma. Pera, você morreu. Como bom, você morreu, mano. Morri. Ah, não, velho. Mano, eu só dou dois golpes no Galaxy e ele morre, mano. É, eu também. Tomo dois e morro. Mano, por que tem três caras lá em cima, mano? É, hein? Não tem ninguém aqui embaixo pra lutar comigo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho, ele tomou na cara e não esmaiou. Dino, segura o meu também, ó. Mas o senhor já tá morto. Mano, o Dino é imortal. O Dino é imortal. Eu tô imortalado, acertei ele, mano. Eu acho que o Fall morreu. Ele morreu, olha o olhinho dele de imortal. O Dino tá lá em cima, mano. O Dino tá no telhado. Eu morri. Não tô, mano. Nada a ver, mano. Boa, boa. Meu Deus, o Fred tá vivo. Ele tava fingindo. Ele tava fingindo esse tempo todo. Vamos ver, Fiz. Ai, cara, meu Deus. Você viu? Quem não joga, ganha. Ó o Dino, ele não fez nada. E ele tá vivo. Só ficou subindo essa merda. Vai morrer. Não fez nada no jogo. É estratégia de cada um. Olha lá. Morreu. É, que estratégia boa, né, mesmo. Estratégia, vamos morrer. Eles são ridículos. O martelão, o martelão do Alec. O martelão do Alec. Ah, soltei sem querer. Acabou com a minha vibe, mano. Pega a minha, Fred. Pega a minha. Pega a minha. O que eu falo? O último acertado, velho. Nossa, que voar lá. O que tá falando, hein? É, o pericpac no chato. Todo mundo chamou choquinho, meu irmão. Não tem uma matéria pra ninguém, não. Deu caindo, meu irmão. Miau, miau, caralho. Bota aqui ela. É meu? É meu ou é seu? É meu? É meu. Pode ser seu. Tá, é. Ó, vou jogar em nós. Eu vou tirar em nós. Galax, você atirou mesmo. Gente, o Dino só tá tentando subir o bagulho de novo. Não tô, cara. Tá aqui, ô tubarão. Vai pra lá, Faw. Sai, tubarão da Katy Perry. Vai lá te cantar, mano. Sai! Vai pra lá. Vai brinca aí, ô. Vai pra lá. Brinca pra lá. Brinca pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. É isso que eu tô fazendo. Mano, é impressionante. Não, não. A minha arma. Minha, minha. Olha aqui. Você tá querendo que eu vou dando Faw. Caralho, o Faw ficou bonito. Ai, também o choque do VX ainda. Nossa, mano. Ai, ai, ai. Vem aí, Cap. O Faw aproveitou. Gente, tudo bom? O Faw morreu. Gente, o Cap tá lá em cima, tá? Pra você aprender. Pra você aprender a não trair os amiguinhos. O Cap tá lá em cima, tá, gente? Pra você aprender a não trair os amiguinhos. Cara, Fred, você tá atelando a porra da live? Como é que você sabe que eu tô vivo, porra? Hã? Vai rindo aí, Cap. Vai rindo aí, Dino. Vai rindo aí pra você ver. É, você é o próximo, Dino. Cala que sim. Você é o próximo. Ai, velho. Ô, Dino. Qual tipo de peixe você gosta mais? Tilapa, Alas Meluso. Tilapa? Um Pacu. Então toma o Pacu aí. Mano, você ficou em cima ainda, velho. Gostou, gostou, gostou? O cara meteu o Matrix mesmo. Tá ficando desviando das balas. Não! Ai, caiu. Nossa. Peguei, Galagô. Peguei. Cap. Falou, Alain. Cala que se. Clape. Nossa, mano. Cala que se. Cala que se. Cala que se. Cala que se. Cara, é brincadeira. Não é péssimo. Boa placa. Falou. Sai, Dino. O Cap para de me martelar. Martelo, martelo. O bonde do Tigrão. Ele vai cair. Só a bananinha aí, ó. Ih, hihihihi. Ih, 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 ih. Morre de desgosto, mano. Ele morreu no gere e morre no. Falou mal. Fake Nelly. Fake Nelly. Fica que leve. 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 Que isso, irmão? Me deixa em paz, ô tubarão da Kate. Vou chamar a Kisina Aguilera. Vem aqui, sai daqui. Aaaaaah, bomba! Mano, é impressionante isso, velho. É impressionante isso. Oala, você tomou uma bala, tá? Cara... Você tomou uma bala, você tomou uma bala. Ela agou o sol do meu piru. Caiu no seu pé, mano. Eu tô no Assassin's Creed aqui, mano. Ah, vai, eu e o Dino. Eu morro, o Dino fica vivo. Sai, Dino, é o Assassin's Creed, cara. É porque eu sou o Nudo Matrix, mano. Eu desvio das balas, cara. Ah, é? Desvia desse peixe aí, então, ó. Ai, ai. Eu sou o Ezio. Deixa eu ir aí também. Ai, Fred, você me machucou. Palma, então, Cap. Segura. Mano, o cara não caiu. Ai, eu tô bonitinho. Ataca lá de cima. Ataca de cima. Aaaaaah. Eu vi o águia, mano. Sincronizei ali e tudo. Cara, o cara não para de subir, velho. Me machucaram, velho. Gente, às vezes meu plano é subir também, né? Às vezes a gente tem que jogar sujo, né? Não, cala gol. Sai, cala gol. Não, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Chegou o Falcon. Vai tomar no cu. E aí? E ela? Vai acertar ou vai? Oh, 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 oh. Ah, acerto. Toma. Toma, então. Vai. Mentira. Acertou na minha perna, irmão. Que saco. É na dobrinha do joelho, irmão. Você caiu. Foi aí mesmo. Morri. E ninguém vai bater no chino. O Cap é o Masterchef, irmão. Ele parado no canto e ninguém vai bater nele. Ele tá contando zinhoque, irmão. Ele tá contando zinhoque. Para, Cap. Para, não conta zinhoque. Eu sou o Gordon Ramsay aqui, ó. Caraca, mano. O VX me macetou. Sai, Dino. Vai subir essa torrezinha, vai? Eu tava... Eu tava... Nossa, essa bombeta. Nossa, Galaxy. Você é um cacete. Não, 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 Cap. Você vai morrer envenenado. Ah, mano. Nem minha bomba, velho. Dá certo. Nem tá ponta. O Dino, você vai morrer envenenado, cara. Que isso? Ai, morri. Morri. Morri envenenado, mano. Morri envenenado. Cap, 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 cap. Mas esse é o modo demora mais. Não, não. Agora já é. Motherfucker, Master Shack from behind in the middle. Ele ganhou, ele ganhou. Ele ganhou. O cara... O cara... Nossa, primeira vez em casa. Cara, cara. Mais um vídeo, hein, mano. Gente, só eu não ganho. Gente, só eu não ganho. Caralho. Mas ele só faz vídeo quando ganha? Isso. Tá de light, mano. Paia. Nossa senhora. Ah, tubarão Marcelo. Ah, parará. Pô, vamos outro modo de equipe lá também um pouco. Finalmente sai na foto. Finalmente sai na foto. Olha, eu saí dando uma bica na cara de alguém, mano. Não sei quem que é. É o Dino, eu acho. É o Dino. Na câmera, pelo menos, eu saio bem nas fotos. Mais uma, Galaxy, então, pra fechar a saideira. Saideira de geral, saideira de geral. Perfeito, 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 perfeito. É 10 da night já, Galago. Fica tranquilo. Ganhei salsicha! Eu vou jogar esse jogo daqui duas semanas. Não perguntei? Brincadeira, Falvo, brincadeira. Caraca, mano. Vou te focar agora. É porque todo mundo fala isso, velho. Quando eu falo, todo mundo fica achando que é verdade. Luster Falhack. Mano, eu peguei o meu... Eu peguei a minha skin, eu peguei a minha skin. Muda os mapas aí, muda os mapas aí. Como que troquei skin no jogo? Ué, não tá no jogo? O que falta aqui dentro? Que bonitinho! Como é que eu vejo os mapas? Dá pra eu ver? Eu ganhei a chapeuzinha. Como é que eu troca? Como que eu troco skin? Como assim, Dino? Skin, cara. Se eu saio daqui, eu saio do lobby. Como que você trocou skin no seu boneco? Eu não troquei, eu só ganhei. Ah, delinquente. Entendi agora. Eu quero jogar com a chapeuzinha vermelha. O Dino nem pensa no que ele fala, ele não pensa, mano. Eduardo Zé plus 11, Thales Sombra plus 13. Obrigado, viu, mano? Alex Zé plus 34. Cadê os mapas dos ursinhos de gelatina? Que mapa dos ursinhos de gelatina? É verdade, né? O que que o Fred aí? Caralho. Ô, Fred. Então... Acabou os mapas já? Estamos juntos aí, né, Fred? Por que que vocês vão quicar ele? Eu não colo... Ah, porque... Porque tem time. Tá no ímpar. Fred, obrigado pela sua participação. Não, o que que o Fred? Esse cara me focou, mano. O que que é esse cara aí, mano? Fazer uma briga de barro? Muito obrigado, Fred. Eu vou... Briga de barro, Fred. Eu vou te reportar aqui, mano, por... Deixa eu ver. Eu vou reportar por quê, mano? Eu vou reportar ele também, mano. Por ser amigo do Galaxy. Caralho, mano. Me focou... Me focou. Me focou. É um bom motivo. É pra quicar ele, tadinho. É pra quicar ele? Pô, coitado do Fred, mas... Pô, Fred. Ô, Fred. Meteu mais de seis agora. Fred, valeu, mano. Cagou. Valeu, hein, Galaxy. Fred. O nome do mapa é Robson? Não, é o Robson. É o nome do filme é Robson. Gente, só pra explicar pra quem talvez não tenha ele, eu não reportei, tá? Eu cancelei, porque alguém com certeza acha que eu reportei ele de verdade, né? Então, né? Putz, que pena, né? Acabou. Pô, mago. Briga de bar que tem aqui. Com certeza, 200 pessoas acham que eu realmente reportei ele, né? Mas esse cara é briga de bar? Ô, por que que o Dino não tá indo com a skin de Dino, mano? É, não entendi também. É... Então, então eu vou com o jacaré milionário. Porque eu sou o Neo do Matrix, irmão, e acabou pra vocês. O Alan não tá de tubarão, ridículo. Eu não sou um tubarão, você é um Dino. Eu sou um cachorro, brother. Irmão, seu nome é Dino. Meu nome não é tubarão, meu nome é Alan. Ah, Dino é pop punk, velho. Pop punk é muito, velho. É o seguinte, calma, eu sou xerife. Vai, caralho, vai, vai. Você é mago, né, mano? Eu sabia. Eu sou o next stage mago. Vem. Vem. Vem, porra, vem. Qual que é o objetivo dessa porra? É matar o Alan. É matar o Alan. Tem que jogar na janela? Jacaré, te amo. Não tá bom ser um jacaré. Abandonar a prancha. Cuidado do... Tô quebrando a janela, porque eu tô pouco. Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo. Não! Chegou a polícia, chegou a polícia. O pau! Gente, vocês não sabem o que aconteceu, velho. Calma, me ajuda. Flávio, pegou o xerife. Eu te seguro. Eu quebrei a janela, o pau pau foi direto. Caralho! Foi mal. Efeito colateral, efeito colateral. Eu acho que eu matei o Galaxy. Meu Deus, cara! Ele voltou! Vai, desmaiê ele de novo! Vai, vai, vai! Eu vou segurar a porta, eu vou segurar a porta. Boa, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Só tem eu! Tem três pirocas contra... Pega o Matrix. Eu sou competente! Tem uma chance aqui, Alan! Vem pra cima! É o jacaré com o autotune show. Eu vou pegar todo mundo... Vou ver se eu sou do teu time, cara! Alguém quer leitinho? Foi mal. Eu sou o jacaré trepe, Alan. Jacaré trepe. Socorro! Socorro, gente! Gente, gente, gente! Faz o show aí pra mim, faz o show aí pra mim. Eita, porra! Quando eu tô... Meu mano! Meu mano! Tão me desmaiando, mano! Tira a poeira, ai ai ai! Eu tô bêbado! Eu também tô bêbado! Não, 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 não. Ai! Pera aqui, cara! Me deixa, Jacaré! Eu tô bêbado! Eu tô bêbado! Dá um vidro desse aí, vem cá... Destrava a porta, pô! Cap, não, não, capa! Alô, Alô! Vai, Vix, mata os caras! Eu tô desmaiado porque você desmaiou! Me laga! Abre a porta, porra! Socorro! Abre a porta, Cap! Não, você me matou, cara! Caralho, Cap, você me matou, seu porra! Boa! Batei dois, hein! Cara, ao invés de abrir a porta, o cara me deu uma muqueta, mano! Ah, velho! Pelo amor de Deus, mano! União do Matrix me matou, ai! Nossa, dá pra pegar arma na parede, eu não sabia! Ele é pesado! Vai, tomar leite de porra nenhuma! Vixe aí, seu porra! Desculpa, cara! Eu tô bêbado! Eu tô bêbado, bebido leitinho! Não dá pra beber o leitinho? Não dá pra beber o leitinho, né? Não dá pra beber o leitinho, né? Não dá pra beber o leitinho, mano! Pai, não faz isso! Não vale a pena! Trouxa! Vixe, esquece, caralho! Porra! Tem que salvar um veitinho, calma! Vai binando a mexerada! Porra! Compre aấp bajo! Mentira, Bardzo could be! O cara não morreu, velho! É! Eu sou o escolido, cara! Comebre a voz, irmão! Vai porra, vai! Caralho! Caralho que é um coelho na minha cabeça! Eu pego ele, eu pego! Eu jogo! Vai porra! Caralho, para de me desmaiar, porra! Amanhã, caralho! Eu tô bêbado! Pega o coelho! Ó, vamos lá sinuquinhos, gente! Pega esse cap aí, Dino! Pega o cap, vai! Como é que... Como é que isso aconteceu, cara? Não, só ele, pô! Foi mal, foi mal! O Fall tá bebendo todas! Ele tá bebendo leitinho, ele tá bebendo leitinho! Ele tá bebendo leitinho, do Fall! Cara, para de me ensarrar, jacaré! Tá me ensarrando esse jacaré aqui, irmão! Eu tô gritando aqui, velho, no meu... Me matou! Sai, Cap, eu matei! Matei esse cara no soco! Pra ele ficar esperto! Me matou na cabeçada, mano! Ó, gente, vocês beberam tudo no leite... Opa, calma! Calma, segura-se! Vem aqui, porra! Caraca, velho! Mano, na moral, eu já morri mais pro VX do que pros outros caras, mano! Ô, Galaxy, vai aonde? Vai lá! Toma aí, toma aí, Galaxy! Vai lá pra fora, ó, Galaxy! Lugar de briga lá fora! É fora do bar! É fora do bar! Eu seguro a porta! Caralho, é o Dino! Eu achei que era o VX! Boa, Dino, boa, Dino! Trava ele! Segura a porta, hein! Acabou, cara! Cadê o leitinho? Vai, VX, vai! Você tá com leitinho, leita ele! Ai! Leita aí, leita aí! Leita aí, leita aí! What? Calma, cara! Desculpa! Leita aí! Leitou, mano! Vai pegar leite porra nenhuma, pau! Leita ele! Cara, deixa eu tomar meu leitinho! Nossa! Cara, cara! O Alan tá me machucando! Ele quer me machucar muito! O Alan tá me machucando! Alguém me ajuda! Ele tá me machucando! Não, Alan, sai daqui! Caralho! É, vem, porra! Vem ser também, Galax! Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Caralho! Socorro, socorro! Calma, calma, calma! De um geregotango, viu? Caramba, Galax! Vai pra rua, porra! Vem, pra rua! O Dino! O Dino me deu uma leitada, mano! O cara tá batendo! O cara tá batendo com o leite, mano! Que porra é essa! Calma, relaxa, relaxa! Alguém me ajuda! O cara tá... Só precisa falar um deles! Eu não consigo falar! Joga o Alan pela janela, vai! Porque o Alan, cara, me jogaram mesmo! Nossa, fudeu! Eu rolei fulado errado! Eu não vou adoro aqui! Time, 4x1! 4x1, mano! Ai, eu vou fazer xixi nas calças! Gente, ele tá batendo com oitinho na minha cara! Vou te leitar também, cabelo! Não, eita aí! Vai dar uma jatada aí, meu! Vai, pau! Vai lá! Acabou! Aqui, acabou! Aqui, acabou! Essa daqui eu joguei! Essa daqui eu joguei! O Alan ganhou, ele tá morto! Vê esses vídeos, vai lá, mano! Cara, essa daqui eu dei aula, mano! Lógico que virei meu maguinho, né? Virei maguinho, acabou! Ei, caralho! Ei, ei! Eu sou o maguinho! Oi! Oi! Ah! Mano, ele tá muito cool! Tá ligado? E o lá caído no fundo, mano! Tipo, ele tá caído no chão! Essa foto é a melhor foto de todas, tá ligado? Mano, ele tá tipo, escoradinho assim! Saideira oficial, então? Saideira oficial? Saideira oficial de uma dessa no... O metrô, o que vocês acham? Tá bom, tá bom! Saideira oficial, oficial, oficial! Agora é oficial, oficial, oficial! Independente que aconteça! Isso, isso, isso! Independente! Papai, legal! Brapou 600 bits, mano! Obrigado, viu, mano! Enigua, brapou mais... Como tatuou! Brapou mais 100 bits! Kevin, brapou o sub! Já um brapou o sub! Handball! É, eu prefiro sair na porrada do que... Porrada, 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 porrada! Então, beleza, então! Eu prefiro pegar lá no soco! É, eu também! Você tá no meu time, cara! Não tem como você me pegar no soco! Oi! Oi! O Fred falou que o que é teu tá guardado! Caralho, cara! Que isso, mano! O que acontece no jogo, fica no jogo, irmão! Que que é isso, mano! Como assim? Como assim o que é teu tá guardado? Eu achei meu main! Eu achei meu main! O leitinho tá guardado! Cara, o que acontece no game, fica no game, mano! Ó, gente, eu vou bem punk agora, tá ligado? O que acontece no server, fica no server, mano! Eu tô indo bem punk agora no meu show, amor! Eu vou sabugar esse maguinho aí, mano! Tem que resolver isso aí! É o mesmo no metrô, velho! É muito aquela cena! Ó quem já aparece atrás de mim, ó! Vem! Vem, então! Vem! Pô, peguei o lixo! Você quer... Vem! Tamo junto pra caralho, mano! Cara, foi com a cabeça! Jogaram um cadáver em mim! 3, 2, 1... Ô, cabelo! Gente, fecharam dois em mim! Me bati no chão! Galax, 80 vídeos, Galax! Não dá, né? Cara, tô esperando a vida! Ô, gente! É... Eu não consigo sair daqui! Ai! Minha barriguinha, minha barriguinha! Eu quero pegar uma... É a minha barriguinha, minha barriguinha! Nossa, se pega, hein! Se pega o meu golpe do John Cena! John Cena! Pô, não, não, não! O cara tá com defeito essa... Ai, eu consegui! Tá, mano, eu que... John Cena! Pararona! Vem aqui! Tá com ela, tá com ela! Acabou! A gente tem que ir embora! O cara se chocou, cara! Não, 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 não! Calma aí, mano! O Dino vai se ver comigo! Vem aqui, Dino! Vai! Next Station! Vai, vai lá! Vai pro Next Station ali, ó! Mais um lá! Vai! Dois mil! Vem! Sai! Vai! Essa é a cena do Marins mesmo, gente! Charinho! O negócio! Ele tá escondido no telhado, próprio! Olha ele aqui! Olha ele aqui! Olha ele aqui! Olha ele aqui! Pega! É por isso que ele ainda tá ajudando nós aqui! Que burro, mano! É pra cima! Pega aí! Pega aí! O Faw não entendeu o jogo, irmão! Tá escondido! Pera aqui, cara! Pera aqui! Pera aqui, cara! Não, bichis! Socorro, time! Socorro! Ai, sorte que o trem passou já! Quanto é que eu subi a escada rolante? Você rola pra cima, né? Carrui! Não, não, não! Olha, gente! Você tá em choque! Vai! Tá desmaiando os dois aqui, mano! Só esperar o trem! Tá em choque! Não! Você vai comigo, jacaré! Mano, culpa do VX, cara! Cara, eu matei dois talas! Dois por um, tá? Relaxa! Você vai comigo! Mano, olha o cap! Meu Deus, eu não tô acreditando nisso! Eu vou tentar ser de medo! Eu tirei a pistola do VX! Calma aí! Ô, calma aí! Ô, ô! Ele me desprezado! Cara, o que que você tá... O que que você tá... Só um tubarão! Foi mal, foi mal! Vou subir aqui, eu levo... Tchau, capi! Não tem nada em... Não! O Dino não conseguiu subir! Foi pau! Oh, my God! Ah! 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 Eu me choquei! Boa, VX! Ele tá lá ainda! Mano, o Lino... Ele voltou, velho! Ele voltou mesmo, ele voltou... Meu Deus, cara! Ai, cara! Não, não! Eu me choquei, eu me choquei! Saiu agora! Grave, grave, choquei! Meu Deus, ele caiu! Não, não, não! Dois ac... Não, não é possível. Cara, eu fui tentar ajudar, eu caí junto, mano. Toma! Mata o bacon com os gips aqui! Mata o bacon com os gips! Nossa, o bacon ficou na cabeça dele! É o Rabicó, mano! É o Rabicó! Ai, eu passei direto! Pau, Pau, você não sabe com quem você tá se metendo, né? Nossa, foi dois nossos, velho! Eles estão recuperando, família! Eles estão recuperando! Eles estão recuperando, eles estão recuperando! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda! Estão me focando, estão me focando! Não, Pau! Não, Pau! Não, Pau! O cara se matou pra me matar, mano! Acabou! Nossa, mano, na moral! Ridículo, ridículo! Mas só foi rápida, né? Foi rápida demais, né? Não, mas tá bom pro vídeo, tá bom? Então... Eles estão ridículos, tá? Mas, gente, gente, valeu, mano! Quero esse mago! Quero esse mago! Quero que, cara? Vem aqui, eu quero... Vem aqui, Dino! Vem aqui! Mostra tua cara pra porra da câmera! Mostra tua cara, porra! Vem aqui, Dino!